Olá, seja muito bem-vindo a nossa entrevista semanal com o governador Raimundo Colombo, sempre com um comentário das ações que foram destaque ao longo da semana. Hoje vamos falar de investimentos do Badesc Cidades, da inauguração da sede própria do Corpo de Bombeiros Militar no Vale do Itajaí e da assinatura de convênios em Criciúma, no sul do estado. Eu sou Franciele Dalpiaz, aqui comigo o governador Raimundo Colombo, seja muito bem-vindo governador, é um prazer recebê-lo para mais uma entrevista. Prazer também muito grande para mim, quero agradecer a oportunidade e cumprimentar a todos. Governador, o senhor foi prefeito, o senhor sabe muito bem que na maioria das vezes o apoio financeiro do governo do estado para a execução de obras é decisivo. É o que vem acontecendo por meio de programas como o Fundam, que já repassou mais de 600 milhões de reais a todos os municípios catarinenses e também pelo Badesc Cidades. Um exemplo disso é Mafra, que recebeu mais de 10 milhões de reais. A prefeitura tem obras que são obras de grande porte e que ela com a receita mensal, com o que sobra da receita, não vai conseguir fazer essa obra nunca. Então você faz um processo de um fundo que nós criamos para os municípios, já estava criado, e com esse recurso você financia com juros subsidiados, antes era juros zero, com carência, com longo prazo, de tal forma que a prefeitura pode ir lá e executar esta obra. Então é muito vantajoso. E a forma que você tem de resolver os grandes problemas? E nós temos esse ano cerca de 400 milhões de reais que estão girando em torno desse financiamento. Até o final do ano, nós vamos liberar pelo Badesc alguma coisa em torno de 200 milhões. E nós estamos conseguindo uma operação com os três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, através do BRDE, mais um valor, porque isso tem todo um dinamismo, tem toda uma ativação da economia, um processo de melhoria de infraestrutura, de bem-estar da cidade, de autoestima da cidade, de fortalecimento da gestão municipal. Então eu acredito muito, porque se você olhar, a prefeitura tem uma estrutura, ela tem engenheiro, ela tem máquina, ela tem mestre de obra, ela tem uma equipe preparada. A Câmara de Vereadores fiscaliza, o Tribunal de Contas fiscaliza, a imprensa local fiscaliza. Então essa estrutura está pronta, ela tem que ser mais dinâmica, ela tem que ser melhor utilizada. Eu acredito muito nisso. Por isso que nós estamos colocando tantos recursos. Às vezes no mundo político o pessoal reclama assim, ah, mas eles não colocam a placa do governo, eles não falam que é recurso do governo. Isso não é tão importante. O importante é que a obra seja feita. E isso é o que me anima. Então eu acredito muito nesse modelo e nós estamos fazendo um esforço muito grande para nesse ano, nesse final de ano, onde você vê uma retração econômica, uma diminuição da atividade econômica, a gente vai injetar mais recursos, mais força para poder combater essa crise econômica e para poder manter o nível de emprego. Para os municípios da Grande Florianópolis também serão assinados convênios que prevê a distribuição de mais 30 milhões de reais. E, governador, qual é a mágica que Santa Catarina está conseguindo fazer para continuar investindo, não deixar de investir? Nós estamos já há muito tempo cuidando muito das contas e equilibrando as contas. Nós temos uma equipe muito boa hoje, bem experiente. E a gente está diminuindo o nosso custeio, reduzindo despesa. E não está sobrando dinheiro. A arrecadação caiu, as dificuldades são grandes. Eu e uma equipe toda aqui, eu faço parte. A gente acompanha todo dia a receita, a despesa. É tudo muito equilibrado, é justinho. A gente não é uma ilha, a gente não está vivendo um período que já teve. Em outras épocas a gente tinha uma condição melhor. A receita nossa está bem abaixo da inflação. Mas não adianta se queixar, nós temos que ajudar as pessoas. Então, a ideia de injetar esse recurso, de fazer as obras andarem, nós temos esse recurso, muitos deles são recursos contratados de financiamento. Lá atrás, com juros baixos. Então, eu acho que a gente está cumprindo um papel importante nesse momento de vencer a crise. E o segredo é esse, ter equilíbrio financeiro e ser arrojado também, não ficar se queixando. E, por outro lado, fazer economia. Não tem outro jeito, está caindo a receita e a gente tem que se ajustar. Mas não dá para parar, porque a sociedade precisa que a gente gere atividade econômica e permita a manutenção do emprego. E faça também esse clima de otimismo, porque está muito pessimista as coisas. Você vê a comunicação está muito negativa e isso também desanima as pessoas. Outro ato importante da semana, governador, foi a implantação da sede própria do Corpo de Bombeiros Militar de Navegantes. Foram 13 anos de sedes itinerantes, com endereço improvisado, instalações improvisadas. E agora tem uma sede própria e estratégica, está bem localizada, para oferecer uma resposta mais rápida à sociedade. A cidade de Navegantes está crescendo muito. Aquela região ali é impressionante o crescimento, o desenvolvimento. Navegantes hoje é uma cidade de porte média importante e tem um potencial de crescimento muito grande. E é uma cidade desafiadora também. O Rio Itajaí passa ali, tem outra ocorrência de enchente, de uma série de coisas. Então, nós fizemos um esforço muito grande para poder liberar agora uma soma de recursos. São 10 milhões que estão sendo entregues à Prefeitura através do financiamento do Badesc. E também a inauguração do Corpo de Bombeiros, que é uma unidade forte ali. É uma cidade importante, onde eles têm uma atuação grande. E houve uma colaboração importante da Prefeitura. Através do Fundo Municipal dos Bombeiros, eles nos ajudaram a construir. E então ficou uma sede própria, bonita, muito bem localizada, bem equipada. E os bombeiros e a cidade merecem. A gente fica muito feliz de ver e cumprimenta a Prefeitura também pela parceria ali. Eles nos ajudaram muito, o prefeito Roberto Carlos e toda a sua equipe. Em Criciúma, no sul do estado, governador, o governo levou convênios que repassam mais de 12 milhões de reais para obras de pavimentação e a construção de um parque de lazer para uma comunidade que é um dos maiores distritos. Eu fiquei sabendo também do sul do Brasil, com mais de 50 mil habitantes, é isso? O distrito de Rio Maína tem 50 mil habitantes, quer dizer, maior que a grande maioria das cidades de Santa Catarina. Mas ela está integrada, a Criciúma, é muito integrada. E eles tinham lá uma grande ambição do parque. É uma escolha deles, é uma prioridade deles. Estava dentro do plano de investimento do governo. E há também todo um programa de pavimentação. E é importante para nós que a cidade de Criciúma tenha a sua autoestima recuperada. Eles passaram por uma série de problemas políticos, depois incêndio na Prefeitura. Houveram um índice de criminalidade muito grande por causa de um conflito de drogas. Então foi um período assim muito difícil. A nossa ideia foi exatamente fazer um trabalho de apoio, de levar ânimo, energia, apoio à Prefeitura, à comunidade, para que ela possa enfrentar esse problema. E a cidade de Criciúma tem uma tradição enorme, é uma das maiores cidades de Santa Catarina, do sul do Brasil. E é importante para nós participar desse apoio e realizar essas obras em parceria. Então o vice-governador, que já foi prefeito de lá, o doutor Eduardo, que conhece bem, né? Vibrou muito com essa conquista, ajudou nisso. E estava lá toda a Prefeitura, todas as lideranças, todos os deputados. Foi um belo evento que demonstrou assim o quanto é importante essa parceria com a Prefeitura. Para a gente encerrar, governador, vamos falar de uma novidade agora para Joinville, que é a assinatura da ordem de serviço para a implantação do elevado da cidade. Essa é uma obra importante. Nós estamos conseguindo fazer a obra da Santos Dumont, ali passa a rua Tuiuti. É uma fila enorme, com muitas dificuldades. Há um sofrimento muito grande lá. A gente está realizando uma série de obras importantes na estrutura viária de Joinville. Mas esse elevado da Tuiuti com a Santos Dumont é uma obra importante. E agora, graças a Deus, foram resolvidos os problemas de desapropriação. A Prefeitura conseguiu equacionar isso. Então agora nós estamos dando a ordem de serviço para realizar a obra. E a gente está terminando o projeto da obra ali da Dona Francisca, que é uma obra também muito importante, que é um setor industrial muito pesado, que tem que ser ampliado. E também aquela Rua da Crona, tem a Minas Gerais. Tem uma série de obras que estão em curso e que, com certeza, vão ajudar na melhoria do trânsito, da mobilidade urbana da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville. Governador, muito obrigada pelas informações. Olha, eu entro em férias a partir de hoje. Nos próximos 30 dias, a repórter Maura Henrico vai comandar aqui o programa. Eu desejo um mês de boas notícias, um mês produtivo para o senhor e até a volta. Obrigado. Boas férias. Que você aproveite bem com a tua família, com a tua filhinha. Que vocês sejam muito felizes e descansem. Muito obrigada. Essa edição do Com a Palavra, o Governador termina aqui. Olha, gente, você continua acessando as notícias do governo de Santa Catarina pela internet, no www.sc.gov.br. Visite também as páginas do Governo do Estado no Facebook e no Twitter. Um grande abraço a vocês. Até a volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho